Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar o preço de produtos no WooCommerce. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou aqui com o WordPress aberto. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos vir na opção chamado produtos. Então basta clicar. Ao clicar será aberta a página de produtos e aqui vai mostrar todos os produtos que você tem adicionado dentro da sua loja aqui do WordPress, do WooCommerce. E o que você vai fazer é vir no produto que você quer editar. Eu, por exemplo, vou mexer nesse produto aqui chamado moletom Holes2B. Você vai colocar o mouse em cima dele, vai aparecer uns botões embaixo e basta clicar no botão editar. Com isso agora será aberta a página de edição desse produto. E aqui o que nós iremos fazer é descer abaixo até a opção dados de produto. E aqui vai estar todas as informações do nosso produto. E aqui já de cara vai mostrar a opção geral e no geral vai ter o campo de preço. E aqui em preço vai ser onde você vai alterar tanto pra mais quanto pra menos o valor que você quer colocar no seu produto. Então, por exemplo, esse produto aqui está no valor de R$120, porém se eu quiser eu posso simplesmente alterar para R$150 e após salvar o valor vai ser alterado. Se eu quiser, por exemplo, deixar em R$120, mas fazer uma promoção e vender por tempo limitado o produto a R$100, eu posso colocar para R$100 aqui no campo valor profissional. Então vai ser informado o preço de R$120, mas ele vai estar vendendo pelo preço promocional. Porém aqui no campo preço você pode colocar o que quiser e consegue alterar e atualizar o valor do produto. Então os produtos que forem vendidos após a atualização vão ser vendidos nesse novo valor. E após isso agora basta salvar para a alteração ser feita no seu produto e para salvar basta subir até o topo da página e em seguida vir no lado direito no botão atualizar. E após clicar em atualizar ele vai salvar com sucesso e fala que o produto já foi atualizado. Então aqui eu tenho meu produto de exemplo no preço antigo e se eu recarregar a página agora vai estar exibindo o preço novo e as compras feitas agora no site vão ser vendidas por esse novo preço. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!